Entrares Acreditam 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 Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Forno 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 Exame 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 Honesto 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 Entrar Entrar Acredito 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 Manga. Ponto. Ponto. Um negócio. Um negócio. Forno. Forno. Exame. Exame. Honesto. Honesto. Através. 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 Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Acho. 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 Acima. 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 Humano. 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 Repetir. 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 Tribunal. 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 Adicionar. Tribunal. Adicionar. 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 atrás 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 crida 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 através através bate-papo 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 acho acima acima humano humano repetir repetir tribunal tribunal adicionar adicionar atrás atrás querida 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 machucar 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 oficial 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 pipa 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 Solitário 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 Liberdade 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 Calor 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 Lançar 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 Truque 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 Louco 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 Machucar Machucar De repente De repente Oficial Oficial Pipa Pipa Solitário 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 Liberdade 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 Calor 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 Teide Calor oi Borboleta 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 Concha 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 Vaso Vazo 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 Tor 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 Cruz 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 Crescer 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 Cresceres Cresceres Dinheiro Batalha 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 Airnave 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Borboleta Borboleta Concha Concha Vazo Vazo Torre Torre Cruz 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 Cresceres Cresceres Dinheiro Dinheiro Batalha 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 Aeronave 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Cego 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 Molhado 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 Tor 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 Punt 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 Prata 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 Diário 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 Rocha 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 Frase Frase Cura 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 Aceitar Aceitar Cego Cego Molhado 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 Tor 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 Punt Punt Pr rival Prartet Prata Crata Prata Pl jungle Deário Rata Prata Prata Talento 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 Erro 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 Guerra 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Prática 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 Desenvolve 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 Vivo 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 Cega Cega Segue Segue Aceita 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 Talento 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 Erro Erro Guerra Guerra Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Prática 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 Desenvolve Desenvolve Vivo Vivo Segue Segue Aceita Aceita Momento 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 Viagem 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 Retorna 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 Circa Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Ampla 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 La La Wa Vista 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 Glishar 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 Momento Momento Viagem Viagem Retorna Retorna Em dobro Em dobro Cerca Cerca Desenho animado Desenho animado Ampla Ampla La La Vista Vista Glishar Glishar O O O O Stomagum 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 Estomago O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Já Selvagem 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 Vela 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 Elementar 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 Objetivo 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 Mente 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 Ervilha 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 O O O Estomago 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 O Suficiente O Suficiente Já Já Selvagem Selvagem Vela Vela Elementar Elementar Objetivo Objetivo Mente Mente Ervilha Ervilha Em voz alta Em voz alta Em voz alta Consultório 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 Trabalho 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 Fundo 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 Amizade 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 Campo 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 Morango 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 Bastante 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 Em voz alta Em voz alta Consultório Trabalho Trabalho Fundo Fundo Amizade Amizade Claro Claro Campo Campo Morango Morango Inteligente Inteligente Bastante Bastante Corpenteiro 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 Caçar Aluno 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 Solta 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 Mentira 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 Educado 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 Aviante 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 Adolescente 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 Onsioso Ansioso 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 MASTIGAÇO 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 CERPINTEIRO CERPINTEIRO CASSAR ALUNO ALUNO SOLTA SOLTA MENTIRA MENTIRA EDUCADO EDUCADO AVIANTE AVIANTE ADOLESCENTE ADOLESCENTE ONSIOSO ONSIOSO MASTIGAÇO MASTIGAÇO INSETO 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 ORGULHO 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 Importam Ladra-o 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 Preders 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 Convite 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 Surpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa 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 Inseto Inseto Orgulho Orgulho Importam Importam Ladra-o Ladra-o Prever-se Prever-se Convite Convite Surpresa Surpresa Cansado Cansado Gesto Gesto Costa Costa Agulha 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 Estranho 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 Muito 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 Templo 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 Guax 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 Batida 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 Deslizar Deslizar Sobrinho 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 Alegria 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 Peça 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 Agulha Agulha Estranho Estranho Muito Muito Templo Templo Gás Gás Batida Batida Deslizar 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 Sobrinho Sobrinho Alegria Alegria Peça 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 Junte-se 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 emprestar 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 cadeia 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 patrão 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 entre 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 minguei 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 média 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 cibonet 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 aria 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 brilho 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 junte-se 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 emprestar emprestar cadeia cadeia patrão 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 entre entre minguei minguei se se cibonet cibonet aria 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 que aria aria Brilho. Significar. 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 Grosso. 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 Cérebro. 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 Jornal. 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 Acertar. 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 Tosse. 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 Névoa. 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 Montanha. 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 Sangue. 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 Cé. Céum. 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 Significar, significar, grosso, grosso, cérebro, cérebro, jornal, jornal, acertar, acertar, tosse, tosse, névoa, montanha, montanha, sangue, sangue, século, século, poder, 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 anjo, 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 polo, 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 voz, 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 moeda, 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 e futuro, e futuro e futuro e futuro e futuro e futuro Desajo Academia 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 Luta 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 Falso 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 Poder Poder Anjo Anjo Polo Polo Voz Voz Moeba Moeba Futuro Futuro Desajo Desajo Academia 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 Luta Luta Falso Falso Excelente 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 Exemplo 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 Escalar 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 Imenso 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 Colina 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 Examinar 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 Maçante Massante 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 Arco 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 Latido 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 Antigo 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 Excelente Excelente Exemplo Exemplo Escalar Escalar Imenso 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 Colina Colina Examinar Examinar Massante 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 Arco Arco Latido Latido Antigo 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 Juiz 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 V Dubboat Prisão 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 Frieding Exemplar Especialmente Amostra 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 Inferno 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 Cebola 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 Inferno 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 Balanço 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 Juventude 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 Temperatura 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 Juiz Juiz Prisão Prisão Especialmente Especialmente Amostra Amostra Inferno Inferno Cebola Cebola Nenhum Nenhum Balanço Balanço Juventude 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 Temperatura Temperatura Estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Índice 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 Camente 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 Cártairá 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 Carteira Certo 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 Ferver 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 Poema 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 Suave 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 Estrutura Estrutura Campanha Campanha Altura Altura Índice Índice Semente Semente Carteira Carteira Certo Certo Ferver 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 l Sofra Sofra Recuperar 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 Educar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Sem 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 Ataque 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 Prazo 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 União 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 Casamento 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 Vista 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 Sofra Sofra Recuperar 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 Educar Educar Desde há Desde há Sem Sem Ataque Ataque Prazo Prazo União União Casamento Casamento Vista Vista Debaixo 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 Até 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 Com 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 Universidade 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 Fresco 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 Falta 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 Arrumado 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 Herói 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 Consertar 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 Espero 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 Debaixo Debaixo Até Até Com Com Universidade Universidade Fresco Fresco Falta Falta Arrumado Arrumado Herói Herói Medio Concerto Há Com 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 Médio 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 Conveniente 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 Dúvida 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 Guarda 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 Dive 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 Menor 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 Pousada 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 Posada Memória 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 Salário 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 Dicionário 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 Médio Médio Conveniente Conveniente Dúvida Dúvida Guarda Guarda Devo Devo Menor Menor Posada Posada Memória 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 Salário Salário Dicionário Dicionário Resistente 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 Val 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 Tal 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 Subir 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 Difundido 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 Informar 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 Imagem 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 Electric Electricum 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 Curioso 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 Resistente Resistente Peso 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 Val 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 Tal 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 Cause Subir 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 Difundido Difundido Informar Informar Imagem Imagem Elétrico Elétrico Curioso Curioso Queimar 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 Medo 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 Semiante 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 Capaz 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 Grande 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 Obedecer 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 Maravilha 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 Floresta 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 Departamento 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 Sobrinha 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 Queimar 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 Medo Medo Semeante 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 Capaz 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 Grande 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 Obedecer 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 Maravilha 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 Floresta 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 Departamento 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 Sobrinha 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 Preparar 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 Interesse 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 Real 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 Revista Provista 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 Física 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 Pote Pot 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Surdo 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 Ansioso 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 confortável 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 preparar preparar interesse interesse real real revista revista fisica fisica pote pote em outro lugar em outro lugar surdo surdo ansioso ansioso confortável confortável fábrica 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 prêmio 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 forma 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo espalhar 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 sotaque 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 ainda 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 fêmea 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 pele 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 milhão 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 fábrica fábrica prêmio prêmio forma 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 assim sendo assim sendo espalhar espalhar sotaque 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 Pele. Mulhão. Mulhão. Abaixo. 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 Rápido. 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 Milhares. 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 Castelo. 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 Ativo. 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 Fundição. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Redação. 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 Cultar. 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 Aventura. 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 Abaixo Abaixo Rápido Rápido Melhores Melhores Castelo Castelo Ativo Ativo Fundição Fundição Muito pequeno Muito pequeno Redação Coltar Coltar Aventura Aventura Respiração 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 Lei 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Lama 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 Possível Março 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 Trilho 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 Silêncio 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 Evitar 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 Respiração Respiração Lei Lei Duas vezes Duas vezes Lama Lama Corrida 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 Possível Possível Março Março Trilho 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 Silêncio 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 Evitar Evitar Osso 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 Romântico 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 Brigo 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 Dobra 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 Concurso 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 Perceber 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 Abençoe 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 Abençoe. Tímido. 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 Resão. 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 Tecnologia. 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 Osso. Osso. Romântico. Romântico. Perigo. Perigo. Dobra. Dobra. Concurso. Concurso. Perceber. Perceber. Abençoe. Abençoe. Tímido. 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 Razão. Razão. Tecnologia. Tecnologia. Tigela. 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 Vários. 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 Vários Embrulho 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 Torção 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Reunçar 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 Repolho 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 Dividir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Solto 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 Tigela Tigela Vários Vários Embrulho 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 Reunçar. Repolho. Repolho. Dividir. Dividir. Em vez de. Em vez de. Solto. Tertaruga. 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 Anunciar. 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 Relação. 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 Capítulo. 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 Alvorcer. 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 Bravo. 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 Continuar. 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 Perdoar. 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 Orar. 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 Orar Conquistar 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 Tartaruga Tartaruga Anunciar Anunciar Relação Relação Capítulo Capítulo Overcer Alvorcer Bravo Bravo Continuar Continuar Perdoar Perdoar Orar Orar Conquistar Conquistar Tarefa 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 Diminuir 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 Escopo 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 Verdade 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 Dificilmente 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 Solo 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 Faculdade 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 Acidente 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 Maconha 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 Respeito 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 Tarefa Tarefa Diminuir Diminuir Escopo Escopo Verdade Verdade Dificilmente 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 Solo Solo Faculdade Faculdade Acidente 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 Maconha 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 Respeito Respeito Tubarão 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 Enquanto 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 Senhor 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 Levantar 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 Dentro 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 Costumeiro 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 Pecote 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 Célula 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 Corredor 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 A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Tubarão Tubarão Enquanto Enquanto Senior Senior Levantar Levantar Dentro Dentro Costumeiro Costumeiro Pacote Célula 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 Corredor Corredor A fronteira A fronteira Exceto 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 Despertar Despertar Riqueza 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 de fato língua 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 esforço 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 proteger 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 operar 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 exceto exceto despertar despertar riqueza riqueza tender tender necessário 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 de fato de fato língua 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 esforço 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 operar operar comparecer 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 personalizadas 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 tratar 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 marca 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 tempestade 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 produzir 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 relativo 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 visão 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação lixo 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 comparecer comparecer personalizadas 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 tratar tratar Marca Marca Tempestade Tempestade Produzir Produzir Relativo Visão Visão Quadro Armação Lixo 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 Classificação 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 Como um ouro. Clima 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 Clima, reduzir, 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 elogio, elogio, elogio. Comunicar, 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 comunicar. Depressivo, depressivo. Depressivo, depressivo. Acordado, acordado. Fio, 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 fio. Decidir, 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 decidir. Classificação, classificação. Comumoro, comumoro. Clima, reduzir, reduzir, elogio, elogio. Comunicar, comunicar. Comunicar. Depressivo, depressivo. Acordado Acordado Fio Fio Decidir Decidir Entrada 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 Hospedeiro 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 Rota 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 Pedronizar Padronizar 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 Orron 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 Propósito 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 Grosseiro Brio Grosseiro Grosser Grosseiro Grosseiro Tusseiro Grosseiro Paraná Pigan Pigan Piquante. Piquante. Tampa. 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 Desapontado. 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 Entrada. Entrada. Hospedeiro. Hospedeiro. Rota. Rota. Padronizar. Padronizar. Horror. Horror. Propósito. Propósito. Grosseiro. Grosseiro. Picante. Picante. Tampa. Tampa. Desapontado. Desapontado. Caridade. 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 Explicar. 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 Impressionar Multiplicar 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 Resultado 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 Alma 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 Apertar 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 Todo 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 providenciar 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 reparar 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 Caridade Caridade Explicar Explicar Impressionar Impressionar Multiplicar Multiplicar Resultado Resultado Alma Alma Apertar Apertar Todo Todo Providenciar Providenciar Reparar Reparar Dobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Registro 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 Pertencer 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 Que vale Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Criu 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 Crio Remover 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 Apesar 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 Completo 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 Dobrar Dobrar Comunidade Comunidade Plano Plano Registro Registro Pertencer Pertencer Que vale a pena Que vale a pena Crio Crio Remover 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 Apesar 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 Completo Completo Experimentar 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 Parece Parece, 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 confundir, confundir, confundir. NUMEAZE 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 MEDICUM 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 MÉDICO LIMORA 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 PREÇO 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 ENTIRAR 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 EXPERIÊNCIA 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 Reclamar 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 Experimentar Experimentar Parece Confundir Confundir Nomear Nomear Médico Limora Limora Preço Preço Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar 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 Que diz respeito 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 Pauzinho 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 Expressar 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 Documento 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 Empresa Taxa 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 Empréstimo 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 Travesseiro 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 Troca 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 Admitem 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Pausinho Pausinho Expressar Expressar Documento 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 Empresa Empresa Taxa Taxa Empréstimo 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 Travesseiro �� info Travesseiro 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 Troca Troca Admitem admitem fluxo em vez em vez em vez tesouro 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 escriturário 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 lidar 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 compartilhar 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 competir competir enganar 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 servir 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 complexo 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 fluxo fluxo em vez em vez tesouro tesouro escriturário escriturário lidar compartilhar compartilhar competir 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 enganar 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 servir 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 complexo complexo prejuízo 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 transmissão 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 Realizar 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 Sentido 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 Aposta 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 Envergonhavam 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 Complicado 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 Vliberar 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 Igual 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 Animado 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 Prejuízo 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 Transmissão Transmissão Realizar 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 Sentido Sentido Aposto 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 Deliberar Igual Igual Animado Animado Comprimido 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 Carregar 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 Senhor 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 Conversação 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 Soldado 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 Espaço 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 Mordida Mordida Cuidado Mordida 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 Contato 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 Folha Pressione 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 Comprimido Comprimido Carregar Carregar Senhor Senhor Conversação Conversação Soldado Soldado Espaço Espaço Mordida Mordida Contato Contato Folha 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 Pressione Pressione Amplo 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 Suceder 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 Capitão 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 Rubar Aze 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 Charme 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 Exército 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 Trovão 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 Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Amplo Amplo Suceder Suceder Capitão Capitão Roubar 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 Asa 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 Charme 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 Exército Exército Trovão 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 Descobrir 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 Promessa 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 Gigante 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 Preguiçoso 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 Nervoso 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 Multidão 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 Mobília 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 Doença Tuença 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 Ninho 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 Proveja 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 Descobrir Descobrir Promessa 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 Gigante Gigante Preguiçoso Preguiçoso Nervoso 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 Multidão 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 Mobília Mobília Doença 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 Ninho 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 Proveja 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 Oceano 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 Possivelmente 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 Ilha 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 Graduado 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 Prefeito 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 Raiz 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 Idiota 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 Aparecer 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 Areia 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 Problema 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 Oceano Oceano Possivelmente 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 Ilha 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 Graduado Graduado Perfeito 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 Aparecer Areia Areia Problema Problema Fechar 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 Discutir 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 Adormecido 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 Lavandoria 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 Planeta 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 Tiro 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 Superfície 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 Cru 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 cheveiro 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 custo 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 fechar fechar discutir adormecido adormecido lavandoria lavandoria planeta planeta tiro tiro superfície superfície cru cru cheveiro 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 Líquido Convidado 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 Palácio 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 Público 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 Contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Dívida 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 Culpa 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 Presente 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 Líquido Líquido Convidado Palácio Palácio Público Público Contra 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 De acordo com De acordo com Inferior Inferior Dívida Dívida Culpa Culpa Presente Presente Colar 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 Mês 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 Alvo 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 Adulto 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 Dramo 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 Deserto 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 Justo 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 Grau Instante 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 Caminho 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 Colar Colar Mês Alvo Alvo Adulto Adulto Ramo Ramo Deserto Deserto Justo Justo Grau 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 Instante 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 Caminho 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 Gosto 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 Aconselhar 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 Calma Diabo 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 Falhou 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 Gramática 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 Internacional 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 Humor 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 Paz 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 Gritar 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 Gosto Gosto Aconselhar Aconselhar Calma Calma Diabo Diabo Falhou Falhou Gramática Gramática Internacional Internacional Humor Humor Paz Paz Simples 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 Imposto 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 Recioso 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 Cancelar 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 Difícil 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 Favor 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 Cumprimentar 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 Introduzir 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 movimento 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 solteiro 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 simples simples imposto imposto receoso receoso cancelar cancelar difícil difícil favor favor cumprimentar cumprimentar introduzir 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 movimento 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 solteiro solteiro coisa 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 escavação escavação Excavação Excavação Companheiro 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 Mociaria 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 Ferro 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 Unha 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 Plena 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 Pia 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 Ferramenta 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 Teto 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 Coisa Coisa Excavação Excavação Companheiro Companheiro Morciaria Morciaria Ferro Ferro Unha Unha Pena Pena Pia Pia Ferramenta Ferramenta Teto Teto Dúzia 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 Chão 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 Limitar 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 Coção Coção Poção Poção Local 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Ceremonia 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 Droga 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 Voar 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 Guia 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 Dúzia Dúzia Chão Chão Limitar Limitar Coção Coção Local Local Além disso Além disso Cerimônia Cerimônia Droga Droga Voar Voar Guia Guia Diário 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 Nação 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 Placão 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 Situação 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 Comércio 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 Livertir 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 inundar 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 hábito 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 diário diário nação nação população população situação situação comércio comércio divertir divertir personagem personagem durante 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 inundar inundar hábito 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 marinha 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 Pó 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 Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo 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 Chefe 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 Viver 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 Farinha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sair Sair Marinha Marinha Pó Pó Habilidade 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 Uniforme Uniforme Ângulo Ângulo Chefe Chefe Beber Beber Farinha Farinha Lidar com Lidar com Comprimento 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 Vizinho 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 Preferir 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 Escravo 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 Unidade 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 Equilibrar 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 Grampo 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 Háquia 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 Fócu 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 Acontecer 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 Cumprimento Cumprimento Vizinho Vizinho Preferir Preferir Escravo Escravo Unidade Unidade Equilibrar Equilibrar Grampo Grampo Háquia 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 Fócu 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 Acontecer 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 Nível 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 Né 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 Nem Diretor Escorregar 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 Universo 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 Berbeiro 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 Pista 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 Cotovelo 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 Força 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 Seu 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 Nível 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 Ném Nem Diretor 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 Escorregar Escorregar Universo 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 Força Força Seu Seu Provável 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Princípio 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Superior 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 Carvão 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 Elemento 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 Previsão 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 História 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 Lista 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 Provável Provável Aceno Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Princípio Princípio A Fumaça A Fumaça Superior 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 Carvão 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 Elemento Elemento Previsão Previsão História 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 Lista 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 Chateado Vásico 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 Comum 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 Outro 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 Estrangeiro Estrangeiro Buraco 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 Lembrar 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Sociedade 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 Útil 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 Chateado Chateado Vásico Vásico Comum Comum Outro Outro Estrangeiro 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 Buraco 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 Lembrar 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 Avise Prévio Avise Prévio Sociedade Sociedade Útil Útil Corrigir 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 Inveja 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 Honra 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 Trancar 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 Romance 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 Função 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 Especial 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 Vitória 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 Olavo 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 Corrigir Corrigir Inveja 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 Honra Honra Trancar 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 Romance Romance Função Função Especial 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 algodão Fortuna 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 Poulo 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 A principal A principal A principal A principal A principal Nós 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 Linha 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 Negrau 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 Linha 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 Casal 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 Evento 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 Fortuna 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 Poulo 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 A principal A principal A principal A principal A principal Buc Doleg Nos Doleg Linha Linha Negrau Negrau Aldeia Aldeia Além Além Casal Evento Evento Congelar 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 Masculino Oferta 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 Esfregar 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 Conta 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 Coragem 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 Excitares 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 Ganho 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 Imagina 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 Congelar Congelar Com tudo Com tudo Masculino Masculino Oferta Esfregar Esfregar Conta Conta Coragem Coragem Excitar Excitar Ganho Ganho Imagina Imagina Maneira 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 Ordem 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 Seguro 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 Breve 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 Trigo 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 Colhaita 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 Exercício 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 LACUNA 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 IMPORTANTE 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 CASAR 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 MANEIRA MANEIRA ORDEM ORDEM SEGURO SEGURO GREVE GREVE TRIGO TRIGO COLHAITA COLHAITA EXERCÍCIO 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 LACUNA 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 IMPORTANTE IMPORTANTE CASAR 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 próprio próprio salve 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 sujeito 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 que que sempre que sempre que sempre que Golpe 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 Existir 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 Reunir 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 Aumentar 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 Partida 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 Dor 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 Próprio Próprio Salve 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 Sujeito Sujeito Sempre que Sempre que Golpe 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 Existir 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 Reunir Reunir Ac认そう Comido E Lives Aumentar De Atura De diskut �� Segredo Afinal Segredo Soma Se Bombear Morto 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 Facto Independente Independente Refeição 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 Perdão 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 De várias De várias De várias De várias De várias Segredo Segredo Soma Soma Ser 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 Bombear 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 FACTO 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE Refeição 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 Perdão 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 De várias De várias De várias Rabo 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 Sabedoria 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 Assindo 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 causa depender culpado palestra 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 deveria 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 trimestre 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 sincero sincero rabo rabo sabedoria sabedoria ácido ácido causa causa depender 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 culpado culpado palestra 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 deveria 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 trimestre 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 sincero 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 rastrear 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 admirar 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 Desafio 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 Descrever 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Aguentar 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 Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Tradição 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 Rastrear Rastrear Admirar Admirar Desafio Desafio Descrever Descrever Meio ambiente Meio ambiente Aguentar Aguentar Superar Superar Raramente Raramente Leve Leve Tradição Tradição Vantagem 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 Cidadão 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 Exato 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 Porto, exato, Porto, 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 Lógico, 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 Pálido, 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 Receber, 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 Transporte, 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 Permitires, 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 Comparar, 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 Vantagem, Vantagem, Cidadão, Cidadão, Exato, Exato, Porto, 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 Lógico, Lógico, Pálido, 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 Receber, Receber, Transporte, Transporte, Permitires, 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 Comparar, 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 Divicar, 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 Extensão, 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 Extensão Salto 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 Pulmão 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 Paciente 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 Região 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 Resolver 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Montentes 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 Compor 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 Divicar Divicar Extensão Extensão Salto 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 Pulmão 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 Paciente Paciente Região 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 Resolver 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 Confiar em Confiar em Confiar em Montentes 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 Compor 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 Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 Altamente. Gerir. 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 Perfeito. 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 Arrepender. 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 Durir. 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 Em. 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 Antepassado. 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 Concentrado. Concentrado Concentrado Diferente Diferente Tarifa Tarifa Altamente Gerir Gerir Perfeito Perfeito Arrepender Arrepender Dorido Dorido Em Em Antepassado Antepassado Concentrado Concentrado Febre 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 Contratar 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 Massivo 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 Período 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 Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplique 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 Conectar 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 Desaparecer 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 Febre Febre Contratar Contratar Massivo Massivo Período Período Permanecer Permanecer Ordenar Ordenar Vão 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 Aplique 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 Desaparecer 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 Figura Pelosos 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 Remédio 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 Resposta 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 Azidar 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 Valor 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 Considerar 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 Desastre Afeiçoado 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 Importar 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 Afigura Afigura Pedosos Pedosos Remédio Remédio Resposta Resposta Azidar Azidar Valor Valor Considerar Considerar Desastre Desastre Afeiçoado 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 Importar 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 Menção 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 Relatório 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 Funcionários 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 Variar 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 Cliente 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 Destruir 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 Exportar Exportar Pressa 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 Perda 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 Menção Menção Prazer Prazer Relatório Relatório Funcionários Funcionários Variar Variar Cliente 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 Destruir 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 Exportar 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 Pressa Pressa Motor Perda 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 Pessegairo 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 Sólido Tendência 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 Auxiliar 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 Consiste 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 Renda 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 Mensagem 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 Poluir-se Palco 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 Violento 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 Pissageiro 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 Sólido Sólido Tendência Tendência Auxiliar 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 Consiste Consiste Renda Renda Mensagem 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 Poluir-se Poluir-se Palco Palco Violento 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 Tentativa 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 Conter 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 Exibição 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 Insistir 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 Militares 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 Borracha 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 Aço 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 Voto 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 Autor 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 Contraste 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 Tentativa 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 Conter 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 Exibição 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 Insistir 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 Militares 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 Borracha 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 Aço 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 Voto 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 Autor 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 Contrastes Contrastes Intentar Indentares Intentares Indentares Músculo 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 Derramares 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 Cronograma Cintura 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 Bahia Ganhar 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 Frente 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 Mistério 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 Secretário 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 Intentares Intentares Músculo Músculo Derramares Derramares Cronograma Cintura Cintura Bahia Bahia Ganhar Ganhar Frente Mistério Mistério Secretário Secretário Fornecem 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 Perambular 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 Amarbo 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 Evite At Amade 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 Ambrontar Ambrontar Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Sessão 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 Andorinha 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 Fornecem Fornecem Perambular Perambular Amarbo Amarbo Editar 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 Ambrontar 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 Inventar Inventar Nativo 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 Projeto 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 Sessão Sessão Andorinha 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 Advertir 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 Quadra 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 cultura 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 efeito 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 combustível 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 envolver 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 natureza 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 propriedade 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 selecionar 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 jurar 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 advertir advertir quadra quadra cultura cultura efeito efeito combustível combustível envolver envolver natureza natureza propriedade propriedade selecionar selecionar jurar jurar desperdício 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado Pedir emprestado Derrota 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 Eleger 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 Função 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 Joelharia 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Orgulhoso 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 Sério 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 Terrível Terrível Terrible Terrible Desperdício Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota Derrota Eleger Eleger Função Função Joelharia Joelharia Por pouco Por pouco Orgulhoso Orgulhoso Sério Sério Terrível Terrível Arma 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 Breve 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 Defender 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 Eutrónicos 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 Junção 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 Ocorrer 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 Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Chorar Arma Breve Defender, defender, eutrónicos, eutrónicos, junção, junção, ocorrer, ocorrer, provar, provar, sombra, sombra, garganta, garganta, chorar, empregar, 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 geral, 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 junior, 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 Tenir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem 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 Incentivar 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 Geração 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 Empregar Geração 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 Júnior Tenir Tenir Ao longo Ao longo Sussurro Sussurro Capacidade Capacidade Exigem Exigem Incentivar Incentivar Geração Geração Conduzir 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 Opinião 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 Compra 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 Vergonha 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 Justa Justa Disposto 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 Carreira 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 Munigás 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 Inemigo 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 Globo 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 Conduzir Conduzir Opinião Opinião Compra Compra Vergonha Vergonha Justa Justa Disposto Disposto Carreira Carreira Negás Negás Inemigo Inemigo Globo 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 Who translation Herm determinant Fil Min Inemigo The